E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E dessa vez, galera, estamos aqui um pouco atrasados Pra poder mostrar como está a atualização, tá? Chegou aqui com a notificação, teve manutenção às 2 horas da manhã, tá? Então o servidor ficou offline ali até umas 3 e pouca, 4, sei lá Por isso que não saiu mais cedo, porque eu tava esperando vir ao dia pra gravar E aí o jogo caiu Ou seja, vai realmente ficar um pouco mais tarde esse vídeo aqui Mas não tem problema nenhum E temos aqui a atualização com as gemas, tá? 200k de gemas de grátis, e realmente de grátis, tá? Evolua também um fantasma por gemas e tudo mais A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui tudo Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei Não deixa de compartilhar, se inscrever no canal E vamos ouvir! Bom galera, enquanto carrega aqui, né? A gente vai ler um comentário maravilhoso da Maria Luísa Que falou assim, ó Esperando seu comentário falando sobre a bosta Que tá na loja de permuta Três meses juntando gemas pra poder tentar o pau set E me vem aquilo Cara, vocês tão me dando cada spoiler nos comentários Que realmente é complicado, tá? Vou atualizar isso aqui, peraí Porque vai pedir atualização, sei lá, provavelmente, né? Não sei Atualiza, meu irmão? Atualiza 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 Não sei Vai Aí, foi Enfim, galera Basicamente, vocês tão me dando muitos spoilers nos comentários Vocês tão falando sobre alguns eventos Sobre Rally que tá rolando Scaraba 4 Porque eu realmente tô acompanhando tanto jogo assim não, tá? Então vocês tão sabendo mais do que eu aí E aí eu acabo lendo alguns comentários E sabendo de coisas que estão acontecendo dentro do jogo Mas enfim Observe Já tá com coisas diferentes Bombando o gempa Tudo que é lado Aí GG sabe fazer um furufru Pra você achar que tá ganhando algo Mas na verdade Quem está ganhando É ela apenas a GG, tá? E vamos lá Vamos dar uma olhadinha Vamos coletar a experiência do dia Pegar também os presentes que tem cheiro aqui pra caramba Tem aqui presente Que eu não sei o que diabo aquilo daqui a pouco a gente olha Perdi presente pra caramba Porque eu não entrei o dia inteiro no jogo Maravilhoso Tô com 380k de gema Porque já sei até o que é Eles retiraram as minhas gemas daqui, tá? Do meu... Como é que fala? Do meu depósito Porque segundo eles Acho que a joia agora do depósito não vai contar, né? Então vai ser gemas vinculadas Aparentemente Deixa eu ver aqui É rapaz, olha lá Uma vez usada Você só receberá de volta gemas vinculadas Será um depósito cancelado Não vou vender gema mesmo Então tudo bem Vai lá, vai Aí eu boto aí Tudo bem Aqui tem mais o que? Temos a gema daqui Que é... Os presentinhos do Gene, né? O Gene deu mais mil gemas pra todo mundo Bora ver se... Se a galera ganhou mais ou menos isso Ou se eu fui azarado Ou sortudo Não sei Deixa eu ver se tem aqui Mostrando o que é Não tem Mostrando o que é É isso aí? É isso aí O Gene vai dar todos os dias Durante cinco dias Pra cem pessoas ali da guilda Tá? É... Fazer o que, né? Vai ter também transmutação com gema Tá aqui já Seis dias de transmutação A IGG sabe fazer um fru-fru bonito Pra vocês não reclamarem Dá um pilulito pra você ficar de boca cheia E você achar que tá ganhando Vamos lá Loja de permuta Como a nossa querida falou Temos aqui a recolha de 200 gemas grátis Galera, é o seguinte Essas gemas aqui são vinculadas, tá? Pô, biga, adorei Porque a atualização me deu 200k de gema Verdade Deu 200k de gema Mas pra todas as coisas que entrarem aí Agora vai ter 200k de gema Maravilhoso Não tem problema nenhum, tá? Porém, galera Vocês estão esquecendo um pequeno detalhe Essas gemas aqui são gemas vinculadas E é uma atualização E vai tornar o jogo um pouco mais difícil Por quê? Comprar gemas diretamente da IGG Não rola É caro pra caramba Muito mais barato é Comprar na mão da galera Ah, mas eu não compro gemas Nem vendo gemas Mas você precisa levar em consideração o seguinte O seu líder de rally A sua guilda Abre rally, na verdade A questão é Se for a guilda de fazer dele Faz pouco importa, né? Porém, se for a guilda ali ativa A guilda de guerra A guilda que vai brincar de verdade Mano Observe só a minha conta básica Pra o líder de rally O líder de rally Ele vai gastar provavelmente Um relógado pra ir pro lado do álbum Ele vai gastar Que custa 1.500 gemas Cada relógador desse aqui Custa 1.500 gemas Ele também vai gastar Tamanho de exército Esse daqui De 5.000 Não é o de cima É esse aqui De 5.000 gemas Então só aí Ele já gastou 6k e meio de gema E também vai trocar o talento E tem este Que você pode comprar Com moeda de guilda Mas a maioria não compra Cadê moeda de guilda Cadê moeda de guilda Cadê tu Cadê tu Tem muito tempo Que eu não estou jogando Esse treco aqui Bom Então Você pode comprar com moeda de guilda Esses pontos aqui Pontos de reset de talento A maioria não compra Compra por gema E cada uma dessas Custa 1.000 gemas Cada um Reset de talento Custa 1.000 gemas Ou seja No total Galera Apenas pra abrir o rally Se der certo Se der errado Não importa Mas só de abrir o rally O cara líder de rally Já gastou 7k e meio De gema Pra cada alvo Ah Mas ele pode usar O tamanho de exército Pra vários alvos Pode Mas vai gastar também Vários relocadores Pra cada um dos alvos Que pularem E vai trocar o talento Pra cada um dos alvos Que pularem também Que ele pular no caso Pra poder você Pegar ali Basicamente A troca correta Que você está utilizando Não sei que A mesma troca o tempo inteiro Que não é o certo Mas tudo é Mas enfim Supondo aqui Que o cara vai gastar 7k e meio Pra cada um Meu amigo Se ele abrir dois rallies No dia Em horários diferentes Ele gastou Quanto? 15k 15k de gema Por dia Só pra fazer isso Ou seja Além de recorrer as tropas Ele vai ter que gastar gema Ele vai ter que comprar acelerador Vai ter que comprar Recurso Tá? Ah Então Big Mas Eu estou de boa Porque eu só mando tropa Tudo bem Hoje em dia Eu estou mais de boa Porque eu só mando tropa Na maioria das vezes Mas estou aqui sem líder Tá? Nessa brincadeira Galera O que vai acontecer? Se a GG Começar a entender Que bloquear A gema Por exemplo É interessante Ela pode entender também Que bloquear os recursos É interessante Tá? E vai fazer com que você Compre recursos direto Da loja Ao invés de comprar Na mão do seu coleguinha E sabe o que acontece? O recurso é caro pra caramba Olha esse pacote Olha esse pacote de recursos Que não vem nada Nada, nada, nada De recursos E custa Os olhos da cara Ah, pô Isso aqui dá pra muita coisa Não dá, galera Não dá Pelo amor de Deus Dá pra pouco recurso Pouca coisa, tá? E esse aqui é um recurso Que viu Acho que é uma atualização Que veio depois Porque nem tinha Esse pacote antes Imagina que tem Sei lá Aqui deve ter 60M 60 não 60 60 vezes 4 Vai dar uns 200 Aqui vai dar mais ou menos Galera Uns 300M de comida Mais ou menos, tá? Um pouquinho abaixo De 300M de comida E aqui a mesma coisa 150M de cada um dos recursos E o ouro tem um pouco menos Enfim Ah, é bom ou não? Isso aqui é a atualização Que teve Porque acho que esse pacote Não tinha antes Assim, não agora Mas em algum momento Teve essa atualização aqui Que veio com esse pacote Mas ninguém compra aqui direto Porque com esse mesmo dinheiro Você compra vários B De recurso Você não compra só alguns M Então, assim E recurso vai muito rápido Quando você tá numa guia de guerra Ah, mas eu recebo É recurso da sua guia Da minha guia Do meu banco Enfim Beleza Você recebe recurso da sua guia Né? Bonito E sua guia é culpa de quem? Entendeu? Basicamente é isso Então, assim Ela começou agora A bloquear as gemas E quando bloquear recurso? Fica atento Fica atento Muita gente tá sorrindo Porque tá ganhando 200k de gema? É Daqui a pouco O grosso entra Então Vamos lá Temos aqui também O Como falou a Maria Que ela falou que tinha umas coisinhas Bem bedelas aqui Falando igual o Martinho Falando Badaras 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 Mas não As coisas bem ruins aqui Aqui a gente pode comprar tudo Literalmente Porque 100k de gema Literalmente não custa nada Agora Você tem 200k de gema Você pode gastar a torta direito Até suas gemas acabarem Mas não vai acabar com a loja de permuta A loja de permuta 100 gemas pra cada um E sinceramente galera Viu? É uma merda mesmo Olha aqui Ó Não é porque tá barato Porque é bom Ó Baú esplendor É legal Por 100 gemas Eu comprei tranquilamente Artefato Legal Astrolita Muito top Tem também Âmbar Beleza 2 baúzinhos de âmbar Lembrando que são 13 dias de loja Então vai ter muito tempo pra poder comprar Temos também o caixote monstruoso Pra quem gosta ali De pegar uns itens e tal Precisa no caso É interessante Não é o meu caso Aqui também tem uma Mas eu comprei mesmo assim Porque né Tudo bem É 100 gemas Aqui também pega o milho de estrela Beleza Vamos comprar Não tá nada demais Aqui Lunita Com certeza comprar né Lunita sempre é bom E por esse preço Esse daqui galera O reluzente Eu vou comprar só porque sim Porque não faz sentido eu comprar não Eu já tenho tudo que eu quero Mas vou comprar também Vou comprar o brilhante também Porque mano Três brilhantes É a mesma coisa do reluzente Só que bem melhor Bem melhor mesmo E por último O happy hour Tem que ser um acelerador Três baúzinhos de happy hour Pra você comprar A loja veio ruim Poderia ter vindo melhor Não tá daquelas lojas maravilhosas É mais um frufru pra você calar a boca Sinceramente é mais um frufru pra você calar a boca Ficar quietinho Porque essas gemas vinculadas Vai dar problema galera Vai ser o B.O. daqui pra frente do jogo Eu nem sei quantas gemas vinculadas eu tenho Tá Eu poderia ver em algum lugar especificamente Eu vi que dá pra ver em algum canto Agora aonde? Ah aqui Aqui Olha aqui ó Eu tenho 540 gemas totais Sendo presenteáveis 330 e 3 E vinculadas 204 Gemas vinculadas serão usadas primeiro Isso é ótimo Maravilhoso Porque né Obviamente a gente precisa de gemas Normais Uma questão que eu vou Vou tirar uma dúvida com vocês aqui Caso tenha um infernal interessante A gente tem um infernal de tropa Vou fazer tropa sem líder e sem talento Eu sou trouxa pra caramba Mas vamos lá Eu tô muito curioso pra saber se essa gema é vinculada ou não Eu acho que não é Tá vendo? Porque não tem símbolo aqui Essa gema aqui é vinculada Desculpa Acho que essa gema é vinculada Porque Cadê ela aqui Meu querido Cadê minha linda Querida gema As presenteáveis Tá vendo? Aparecem assim E quando tem aqui no pacotinho Cadê o pacotinho 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 Cadê tu? Caralho Aqui tá vendo? No pacotinho No pacotinho Ela fica aqui ó Com esse simbolozinho Que você compra Tá? Não sei se no progresso Vai ter a mesma coisa Ah olha São gemas Também presenteáveis Pelo visto né É interessante Interessante Beleza Gemas presenteáveis também Tudo que você vai comprar com dinheiro Então vai ser gema presenteável E tudo que você tentar pegar de graça Ela vai ser gema É vinculada Ou seja Bom Quem vende gema Quer pegar a gema de graça Ela não quer pegar a gema Né Pagando o gema Pra vender mais caro Mais barato na verdade Porque vai ficar mais barato Enfim Ah Dá merda né Dá merda E é isso aí E atualização Fica aquele critério Que eu mostrei pra vocês Eu ia fazer o infernal Mas não faz nem sentido Fazer o infernal Galera Já que o infernal Aqui já mostra Que são gemas normais Vinculadas no caso Mas são gemas presenteáveis Então não faz sentido Fazer o infernal Só pra mostrar pra vocês E basicamente É aquela coisa Que eu questionei pra vocês Ela começou agora A bloquear A Como é que fala? A bloquear As gemas Ela depois Pode Pode bloquear Também a venda De recursos Nossos recursos Ali E aí O que é que vai acontecer? E depois E se bloquear A venda de conta? Isso aí eu duvido muito Isso aí eu duvido muito Mas E se? E se? A gente pode Entender um pouquinho Ali A nossa pergunta Mas é isso galera Ah, um bônus do vídeo Tem esse treco também aqui Que eu esqueci dele Eu até esqueci desse fantasminha aqui Caçando você vai conseguir isso aqui Conseguindo isso aqui Você consegue também pegar Recompensas e evoluir No seu fantasma Tem mil Aliás Um mil recompensas Pra cada uma Um, dois, três, quatro, cinco Perdi a conta Seis, sete, oito Nove, dez Dez de cada gema aqui Pra você também brincar um pouco Ficar feliz, sorridente Não sei no outros levels Se vai ter mais coisa Pra poder ocupar Mas isso aqui é bem fácil de ocupar É só caçar aqui Os seus mobs diariamente E tá tudo bem Você vai conseguir ali Os doces Pra poder você Trocar pelo fantasma E conseguir mais gemas Mas é basicamente isso Então um abraço a todos Valeu, falou E fui!